Então tá, você tem entre 12 e 15 anos, é fera no Pro Evolution Soccer? Então quero ver você no desafio Alteraz Sport de futebol virtual. Ligue agora para 3209-3001 e garanta a sua inscrição. Tá valendo sabe o que? Um Playstation 3 zerado. A promoção é do Alteraz Sport ano 15, em parceria com a Federação Mineira de Futebol Virtual. E aí, vai encarar? Música